Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa Num desenho que fizesse Nesse céu onde olhar Não é uma asa que não voa Que esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem saiba o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar Se alaça-se Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se ao dizer adeus à vida As aves todas do céu Me descem a despedida O teu olhar de radeiro Nesse olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Que perfeito coração Que perfeito coração Morria no meu peito Meu amor na tua mão E nasce a mão onde perfeito Bateu o meu coração Meu amor na tua mão Nessa mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração